Eu gostaria de saber do nosso prefeito, o Paulinho, que por que logo que ele pegou o mandato fizeram aquela obra na avenida dos canais, principalmente da Bernardino de Campos, canal 2, que do meio fio para dentro pegaram um pedação e fizeram uns quadradinhos. A troco de que aqueles quadradinhos? Oi, dona Vera Ramos. Essas obras foram feitas no sentido de a gente dotar a cidade, ampliar o espaço verde na cidade, áreas verdes na cidade, é o concregrama onde a gente concilia o concreto com a área verde, com grama, para que a gente possa ter aí o escoamento de água também, contribuir para a drenagem da cidade e ter uma cidade mais verde. E a gente tem feito isso também em outros canais, em outras áreas da cidade, com esse objetivo. A gente tem um projeto no futuro também para o canal 2 em relação à ciclovia naquele espaço, né? Já temos ciclovia no canal 6, que foi entregue, no canal 4 e no canal 5, que estão em fase final. E as próximas serão no canal 3 e no canal 2, que ainda não dispõe de ciclovia. Então, eu queria saber do prefeito sobre as podas das aves. Como ele pode ver aqui em frente, eu moro nesse prédio aqui. E realmente as podas, olha como é que está, os galhos já estão chegando até no prédio. Eu queria saber como é que ficam essas podas. Jorge, nós contratamos uma empresa para fazer esse serviço de poda de árvore, ampliamos inclusive o contrato anterior para que a gente possa fazer a poda das árvores com mais frequência nos bairros da cidade. Nós vamos pedir providências em relação à Nabucaraújo, que é a rua que você está colocando, para que a poda possa ser feita. Nós temos a ouvidoria, que é o canal de comunicação, pelo telefone, através do som, que é o nosso sistema também da internet, para que você possa fazer a reclamação, apresentar a reivindicação e a prefeitura tomar as providências. Também temos o Colab, que é uma plataforma digital, que permite a você fazer a foto dessa poda, no caso, que deixou de ser feita, remeter ao sistema e a prefeitura toma providências. Mas, nesse caso, especificamente, eu vou pedir para que sejam tomadas providências, no sentido de fazer a poda de árvore na Nabucaraújo. E eu tenho um questionamento para o prefeito. É o insuportável barulho de algumas motos que perturbam, não só o silêncio ambiente das pessoas que estão trabalhando, mas a gente não consegue nem conversar, pessoa com pessoa, com o barulho das motos que passam, um negócio absurdo. Você não pode ouvir rádio, não pode ouvir televisão, você está falando no telefone e tem que parar, porque a moto é a privilegiada. Essa é a minha reclamação. Eu acho que compete à prefeitura fazer valer aquela lei psiu, que existe há muito tempo e não sei se ainda existe, mas se existe, com certeza, não é cumprida. Márcio, a principal lei é a lei da boa convivência, do respeito. As pessoas devem respeitar o próximo para que a gente possa conviver harmonicamente na cidade e na sociedade. E esse tipo de ação, muitas vezes, de motociclistas que acabam fazendo um barulho acima do normal, acima do permitido, é um desrespeito flagrante à lei e ao bom convívio em sociedade. A prefeitura tem essa responsabilidade de fiscalizar, mas, sobretudo, há também a necessidade de conscientização da população, de respeitar o próximo e respeitar a boa convivência. Legenda Adriana Zanotto